foi morto em uma perseguição na paralela, viu? Ele era suspeito inclusive de vários assaltos, foi uma madrugada de tensão e perseguição na avenida paralela, tudo isso aconteceu por volta das duas e quarenta da madrugada, né? Um carro, ele tinha sido roubado, estava passando sentido ali, Lauro de Freitas, quando a PM conseguiu interceptar o veículo, tudo isso perto de um condomínio, né? Os três suspeitos que estavam no veículo, fugiram pelo matagal, eles trocaram tiros com a guarnição e um chegou a ser baleado, acabou não resistindo. O criminoso, ele foi identificado no hospital Roberto Santos como Jonas Cruz, né? Ele morava no bairro da Boca do Rio e era suspeito de vários assaltos em Salvador. Já um outro, né? O outro criminoso que estava também no carro, conseguiu fugir e o terceiro foi preso e levado para delegacia de repressão a furtos e roubos de veículo. Mas essa imagem chama muita atenção, né? A gente vê o momento aí que há essa perseguição, esses carros ali na Avenida Paralelo, imagina que você está em casa dormindo e aí acorda assustado, né? Muitos, muitos tiros foram disparados e a polícia ali atrás desses criminosos. Música 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 Música